Música Jaiminho, vem aqui! Oi, tia! Ó, sua mãe mandou um pix pra gente fazer sua festinha de aniversário, viu? Daqui a dois dias vamos fazer. Ai, tia, eu não acredito que até que fim tia comprou o aniversário. Eu tô muito feliz. Isso mesmo, a tia vai comprar até uma roupa nova com o meu filho. Ai, meu Deus, eu vou chamar todos os meus amigos. Gente, gente, vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Eu vou ganhar uma festa de aniversário enorme. A minha mãe mandou um monte de dinheiro lá pra tia no Pix. Eu gosto de Pix. Tu vai convidar a gente, né? Ah, mas é claro, vou convidar sim. Ó, mas tem que levar presente pra mim, viu? Só entra na minha festa se tiver presente. Vixe, eu tô lascado. Eu posso trabalhar no seu aniversário fazendo as minhas mágicas. Não, não, não. Eu acho melhor você levar o presente mesmo, tá? Porque a minha tia, né? Ela já contratou pula-pula, palhaço e um mágico de verdade. Então nem precisa. Vou lá no meu aniversário, nem teve isso. Claro, meu amor. A sua mãe não tem Pix. Tem salgado? Tem, tem salgado. Docinho, pipoca, cachorro quente. Tudo que eu tenho direito. Eita, tá potendo, hein? Tá, gente, eu já vou indo, tá? Porque eu tenho que fazer uns exercícios pra eu ficar lindo na minha roupinha nova. Tchau. Eu nem sabia que a mãe dele era rica. Meu pai era rico. Mas agora ele veio de carra saudável. É desse jeito. Oi, meu povo. Eu vim fazer aqui um convite especial pra vocês. Opa, dona Francisquinha. Eu espero que seja uma coisa boa, não é? Vendo dela, não espere coisa boa. Ai, meu Deus. Eu tenho que aguentar cada coisa. A mãe do Jaiminho mandou um Pix pra ele pra gente fazer o aniversário dele. Eu queria convidar todos vocês pra irem. Um Pix? Menina, que chique. Um Pix? Mas a gente vai ter que levar presente. Mulher, daqui a dois dias. Dá tempo a gente comprar o presente. Eu acho que não dá tempo não, hein, gente? Ó, dona Francisquinha, não se preocupe não que eu vou levar um sabo leitinho pro bichinho, viu? Dona Francisquinha, a senhora vai refazer na casa mesmo? Mulher, tu acha mesmo que esse povo lascado tem condições de alugar um bufete? Mulher, bufete é o que eu vou dar na tua cara se tu não parar de falar besteira, viu? Calma, dona Francisquinha. Nós vamos ajeitar a associação, deixar bem bonitinha pra senhora fazer a festinha dele. Pois então, daqui a dois dias eu espero vocês na festinha dele, viu? Muito obrigada, seu GP. Ó, eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. Ele vai gostar muito, viu? Vai, vai sim. Tchau. Tchau. Nesse povo pobre não pode fazer uma coisinha que ela cansa assim. Ah, que lascar. Mulher, tu fica calada. Porque senão a shiba de novo. Ah. Ai, ainda bem que chegou o meu grande dia. Eu tô muito feliz que a minha festinha é hoje. Júnior, Júnior, Júnior. Vai chamar ele pra gente cantar os parabéns, vai. Vai, quando ele chegar todo mundo diz parabéns, tá? Júnior, Júnior, pera, pera. Tampa os meus olhos pra, pra surpresa ser mais emocionante, vai. Que surpresa, se tu já sabe que é teu aniversário. Deixa de ser invejoso e tampa logo meus olhos, vai. Parabéns! Que diabo de festa é essa que não tem nada? Cadê os palhaços? Cadê o pula-pula? Cadê o carrinho de cachorro quente pipoca? Eu não disse que esse povo só quer ser as prega. Ai, que festa veio aqui pobre que não tem nada. Meu filho, não sei se você se esqueceu, mas você é pobre, viu? Eu não quero nada disso no meu aniversário, nada disso. Vixe, que menino velho nojito. Deus me livre, esse menino tá é possuído. Padre, reza em nele, eu tô com medo. Vou mais dar esse sabonete não pra te dar esse pedaço. Onde é isso? Onde é isso? É meu filho! Cadê isso, menino? Jaime, tua mãe trabalha de sol a sol pra mandar uma minxaria pra tu fazer um aniversário. Comprar um bolo e fazer essa festinha aqui, coisa que muita criança por aí não tem. E você faz um negócio desse? Tá ficando doido? Olha, gratidão se paga com gratidão, certo? E falta de educação a gente cura, é vestibada, que é o que eu vou te dar, amor! Olha, ainda bem que dessa vez tu não apanhou. Eu estou horrorizada com essa família de terroristas. É a primeira vez que eu vou pra uma festa e eu como o bolo sozinho. Erros errados de gravação. Tempo não, hein, Jane? E aí, Dona Francisquinha, a senhora vai fazer lá em casa mesmo? Mulher, tu acha que esse povo lascada tem condições de fazer num buffet? Ah, era tu mesmo, né? Não, era ela. Desculpa, desculpa. Vai, Cláudio. A bichinha ficou assim, ó. É de pobre que não tem nada! Gente, não era isso, né, não? É, é. É isso aí. Pega logo a sala de todo mundo que vai ter apaixonado. Porque você é pobre, Francisquinha. Vixe, que menino velho nojento. Deus o livre, esse menino tá aí possuído. Arrasa e... Arrasa e... Arrasa e... Arrasa e... Matou. Matou. Pronto, agora aqui, agora aqui. Vai, vai aqui, velho. Pera, pera, pera. Pega uma vela. Cadê uma vela, gente? Pega uma vela. Na boca dele. Na boca dele. Não, ela não vive daqui. Dois anos, ela não vive daqui, ó. Não, agora, pedeje de estar avacalhando, velho. Dez anos, ela não vive em mim. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto